Já já vamos falar do Guarani, vamos mostrar o empate em casa aqui na tela da Band contra o América de Natal. Meu amigo, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Pensou em materiais hidráulicos e elétricos? Pensou com base? Só na com base você encontra qualidade com menor preço. Quer um exemplo? Aí vai, caixa d'água aberta com 500 litros da Meridional por apenas R$ 108,90. Caramba, essa é a melhor jogada da semana. Por isso quem compra com base no que é melhor, compra na com base, entendeu? Fica ali na Monsenhor Jerônimo Bajo 311, pertinho do Colégio Liceu. É com base, eu disse com base, vai pra lá! Aí o telefone na tela e o site pra você fazer o contato. Vamos falar do Guarani aqui na tela da Band, põe aí. O primeiro tempo foi de dar sono. Então, só pra não dizer que não falamos da primeira etapa, esse vendedor de pipocas trabalhou bastante. Olha o outro colega empenhado a vender sorvete na primeira etapa. Eles chamaram mais atenção da torcida do que o jogo, que só teve lances faltando poucos minutos para terminar. Teve Emerson salvando esse lance de Isaac. E evitando o primeiro gol do adversário. E Sacramento perdendo grande chance na cara do gol. Na segunda etapa, o Bugri vai por tudo ou nada. E aí começa o nosso quadro. Festival dos gols perdidos de forma incrível. Deus do céu, que coisa horrível, hein? E o homenageado da tarde é Júnior Negrão. Que perde essa. E essa debaixo do travessão. E tem mais esse outro lance, nada feliz. O América tem essa chance. E essa outra aqui. Só que o Bugri ainda tem tempo de perder outros dois gols incríveis com o Bruno Recife. E este com o Ronaldo. Então, para explicar para o torcedor como é que foi o jogo, essa jogada do zagueiro do América de Natal representa bem a inspiração da tarde no brinco de ouro. 0 a 0. O Guarani até poderia ter saído com a vitória diante do América de Natal aqui no estádio Brinco de Ouro. Mas o desempenho foi muito abaixo do que esperava a torcida. Resultado, agora só um milagre pode fazer com que o Bugri chegue ao acesso. Nosso desempenho não foi um desempenho para chegar. Não interessa os problemas, não interessa o justificativo, mas nós não tivemos desempenho de chegada. Nós jogamos muito pouco em relação ao número de partidas que nós tivemos. Já, já vamos debater o Guarani aqui na tela da Band. Olha, gente, eu vou falar de quem está na área. É a CCM, distribuidora de óleos lubrificantes. Está precisando do produto na hora do pedido? A CCM possui a mais rápida entrega e sabe por quê? Porque a CCM tem estoque. Eu fui visitar o meu amigo Carlinhos. Grande Carlinhos é o diretor da CCM e vi lá a vasta variedade de produtos que a CCM tem para a pronta entrega com rapidez. Proporcionando garantia de qualidade, credibilidade e segurança para a sua empresa. Tudo com atendimento personalizado, distribuindo para toda a região de Campinas. Isso mesmo, Mojimirinha americana, Jundiaí, Piracicaba. Quer ganhar esta jogada? Então vá para a CCM e faça muitos gols. Clique agora 38335280 e faça o seu pedido CCM, distribuidora de óleos lubrificantes, de fluidos e muito mais. É o seu distribuidor Petrobras. É o seu distribuidor Petronas. Em Paulina, Avenida José Pedro de Oliveira, 979 Jardim Europa. Acesse ccmlubrificantes.com.br. É ele, é ele, é ele, o seu distribuidor CCM. Vamos lá, vamos falar aqui do Guarani, que enfrentou a equipe do Homem. Isso aqui é brincadeira, cara. Precisava fazer um especial do off aqui, cara. Olha o sorriso dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Sorriso lá. Ele estuda, cara. Está com muito, né, cara? Está com muito, está com muito. É, cara, tem muito dinheiro, tem sorriso aí, ó. Olha lá, risada todo dia. É, beleza. O cara está bem, hein? Está bem. Vamos falar do Guarani. Tigrão esteve comigo na transmissão da Rádio Bandeirantes no sábado e viu lá o circo dos horrores, né, Tigrão? Falo, falo sim. O primeiro tempo foi ruim, mas o segundo tempo foi bom. Ah, o Edgar de Souza. O segundo tempo foi bom. O Guarani poderia ter vencido. E aí, né, a bola não está entrando. Essa camisa está invicta ainda. Dois jogos em casa, nenhum gol contra o Vitória e sábado. Mas a culpa não é da camisa. Não, não é da camisa. É só uma... Aliás, a camisa é muito bonita. É só uma constatação. Não estou dizendo que é culpa da camisa. Eu só estou passando uma estatística aí. É um histórico. Fato. Isso é fato. Com essa camisa, olha lá, ó. Agora, aí nós vamos dizer, não, o Vadão demorou um pouco para mexer. Demorou mesmo. Demorou. Foi mexer com 25 do segundo tempo. Trocou logo o 3 de uma vez. Agora, perder esses gols que perdeu o Júnior Negão, que perdeu o Danilo Sacramento, que perdeu o Bruno Recife, aí não tem tatu que aguente. É a culpa do treinador? O segundo tempo do Guarani foi bom. Igual perdeu o Júnior Negrão, tem cabimento. Olha o Bruno Recife. Matou, preparou e... Fica penteando em cima da bola. Olha essa do Ronaldo. Ah, esqueci dessa do Ronaldo. Olha lá. Aí não teve. Entendeu? Então, o segundo tempo do Guarani foi de razoável para bom. O time foi acertado para variar. O Vadão no intervalo deu um jeito no posicionamento. Adiantou bastante a marcação. E o Guarani deu uma verdadeira blitz na equipe do América de Natal. Uma verdadeira blitz. Agora, com cinco chances cristalinas, não consegui guardar pelo menos uma, aí não dá. E hoje a conta é a seguinte, né? O Guarani tem nove de diferença para o décimo sétimo. E tem treze de diferença para o quarto. Tem onze, não, não. Onze. O primeiro da zona onze. Onze. E para o primeiro da... Onze e treze. Onze e treze. Onze e treze. Perdão. É muito grande a diferença. O Guarani está numa zona de conforto. Agora, eu não consigo mais falar que falta isso, falta aquilo. Tem que ganhar tantos jogos para subir. Acabou. Tem que ganhar nove em onze. Só isso. É. Vamos devagarzinho. Claro, mas se ele ganhar nove em onze, ele classifica. Mas vamos respeitar a torcida do Guarani e imaginar o seguinte. Arruma logo de cara aí mais dez pontos para não ter susto nenhum. Nenhum. A distância é boa. E trabalha o restante do campeonato como um belo de um laboratório para o campeonato paulista. E até logo. Esse ano não dá mais um. Aliás, o Vatão já deu entrevista dizendo que já começou a fazer o planejamento para dois mil e treze. É isso aí. Isso não significa que ele jogou a toalha. Ele continua acreditando ainda que é possível, mas já começou a montar o planejamento para dois mil e treze, independentemente de ser palavra dele. Disse, olha, independentemente se eu vou ficar ou não, mas vou deixar aqui um plano montado. Jogadores que precisam pelos contratos renovados, outros nomes que podem ser contratados para montar o elenco para dois mil e treze. Ele não jogou a toalha. E tem que pensar desta maneira. Não, não jogou. Mas já está assim, olha. Ele falou isso a semana passada. Já está assim. Quando perguntado, ele foi provocado pela reportagem, ele falou de dois mil e treze, ele não jogou a toalha não. Mas é possível ganhar nove em onze? É, mas é improvável. A gente está falando isso faz tempo, né? O negócio é pensar já em dois mil e treze. Aliás, a pergunta do Carlos Giacomo. Comelli, na entrevista coletiva, que repercutiu bastante, saiu até em jornais aqui da região, sobre se em algum momento do campeonato o Vadão achou que o Guarani mereceu estar no G4. Ele nomeou duas partidas. Um jogo contra o Joinville e outro jogo contra o Ceará. Aliás, nesse jogo o Guarani goleou. Nesses dois jogos ele gostou, achou que o time deu um indicativo de que poderia estar no G4. Então ele próprio admitiu que o Guarani não mereceu estar no G4. Contra o Ceará, foi a única partida que o seu Cleiton Domingue jogou bem. A única! Depois ele não jogou absolutamente mais nada. Bragantino 2, Atlético do Paraná 1. O jogo começa mostrando as caras, é o time visitante, nesta cobrança de falta. O jogo começa a esquentar nesta falta a favor do Braga. Matheus cobra e desperdiça. Agora é a Cleiton quem tem a chance de abrir o marcador. Léo Jaime consegue uma arrancada pela esquerda, mas na hora de completar o lance, ele chuta fraco. O Atlético, que estava sumido, resolve aparecer na partida. E Gilvan é obrigado a mostrar desempenho. E olha o time do Paraná de novo tentando chegar ao gol. O Atlético Paranaense começa a gostar da partida, ameaçando o time alvinegro. Mas no finalzinho da primeira etapa, o Leão ressurge. E abre o marcador. Cruzamento vindo pela direita na área do Atlético. Carlinhos cabeceia. A zaga ainda tentou evitar. Mas na visão do juiz, a bola entrou. E ele assinalou a favor do Bragantino. O segundo tempo começa com o time visitante buscando um empate. Tigerson incendeia a partida. Depois de tanto tentar, o time visitante conseguiu empatar. Tudo aconteceu nesta bobeada de Carlinhos e André Astorga, que acabaram dando de presente o gol para o Atlético Paranaense. João Paulo tira André Astorga da jogada e tenta resolver chutando cruzado. O Bragantino parecia estar morto. Mas de repente, ele ressurge na partida. E na atrapalhada da zaga adversária, Caillon marca o segundo gol. E olha que ele nem pegou direito na bola. Dá certo que foi um chute todo desengonçado. Mas ele conseguiu ampliar. O importante foi a bola ter entrado. Hoje eu fui feliz de fazer o gol da vitória da equipe. Final de jogo em Bragança Paulista. Bragantino 2. Atlético Paranaense 1.